Palminha São de beber e chorar no mar Alça-se, canta no mesmo caminho Canta o velho, canta o baralho Canta o nosso apenas Viva de flores, já não tem a paz Mas tem amigas que são carregais Os seus palentes são os milhares São de beber e chorar no mar Viva de flores, já não tem a paz Mas tem amigas que são carregais Os seus palentes são os milhares São de beber e chorar no mar 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 Viva de flores, já não tem a paz Viva de flores, já não tem a paz Viva de flores, já não tem a paz Eu em troca, revo todas na manhã Isto é, será o somente e maior Junto ao panter da oferta Quem é no meu quintal o limoeiro Quis-te limoeiro na pessoa Eu te gosto também Com o meu expressivo américo Ai, amor, o que me daria O meu ser, terreno, o que me daria O meu ser, terreno, o limoeiro O meu ser, terreno, o que me daria Que me daria O meu ser, terreno, a barrigo E o meu ser, terreno, o que me daria Junto ao canter da oferta Isto é o que será o seu bem primeiro Junto ao cantar nós mãos Vem no quintal o engueiro Junto ao cantar nós mãos Vem no quintal o engueiro Junto ao cantar nós mãos Vem no quintal o engueiro Junto ao cantar nós mãos Vem no quintal o engueiro Junto ao cantar nós mãos Vem no quintal o engueiro 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 Junto ao cantar nós mãos Vem no quintal o engueiro Junto ao cantar nós mãos Vem no quintal o engueiro Vem no quintal o engueiro Junto ao cantar nós mãos Vem no quintal o engueiro Junto ao cantar nós mãos